A Jair do Tempo escondeu-se atrás de uma barreira além do tempo Em um local no qual o Ultra Sigma nada sabe e não pode alcançar Beleza, vamos continuar o nosso modo história rapaziada de Capcom vs Marvel Infinity Vamos continuar o nosso modo história Rei T'Challa, o Cativo Vossa Majestade, eu sei quem você é, Rio O que você faz aqui em Valkanda? Faço parte de uma missão de pesquisa De estudar a normalidade causada pelas vigências dos nossos universos Nosso transporte foi atingido por um vórtice O piloto acabou perdendo o controle Além de mim, restou apenas mais um sobrevivente Um cientista E onde se encontra esse cientista? Ele está aqui Ele está aqui É o Hulk Banner Hulk, lembra-se do que eu te ensinei Você precisa controlar sua fúria Eita Salve, salve galera que curte o meu canal É o Cobra Game Brasil Estou trazendo novamente o modo história de Capcom vs Marvel Infinity Rapaziada, estamos fazendo aí o modo história Espero que vocês estejam gostando Bastante like, bastante comentário Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando O que vocês estão achando até agora Estou gostando bastante de trazer para vocês E vimos aí que o Hulk está descontrolado Vamos de Wakanda aqui Vamos tentar lutar com o Hulk Para tentar controlar a fúria dele Eita, ele voltou para a fúria dele Nossa, gostou do negócio Deu um counter Opa O que você me pegava, né? Só deu para me pegar Errei, errei, errei É isso, era isso que eu queria fazer Ah, queria terminar com o chute Mas infelizmente eu não consegui Então pega o meu Caramba, ele defende tudo, velho Ai, deu ruim Perdemos pro Hulk Um soco do Hulk Que suga, mano Perdemos pro Hulk Continue, é claro Que é isso, não é ruim, né, mano? Boa Talvez eu não vou dar boy pra ele não, velho Errei, errei Vou tentar dar sequência aqui em lenda O especial vai mandar Agora vai Super Super Haruka, senhor Passa-se Gamma-crust Errei o Sharyugen Vou emendar com o especial Ele defende tudo, mano Eita, eu ia dar o Sharyugen Nossa, mano, mano Agora pega Ai, eu fui dar o Sharyugen Ah, ele me deu um calça, velho É super que ele me deu calça Boa, derrotamos o Hulk aqui Chegou mais gente Crijet Agora se acalmou, né, Hulk A mina do Monster Hunter E o Pantera nele Temos mais visitantes Capitão América e Ashley É bom vê-lo outra vez, velho amigo Você busca a joia do tempo Foi direto ao ponto Buscamos Então sua jornada foi em vão Sabe que não posso lhe entregar aquilo que protegem no meu reino Não Não, tem ideia do que está acontecendo lá fora? Estamos em guerra Asgard caiu Sem o poder da joia, Valkyar também cairá É Wakanda pra começo de conversa Sinto muito, meu amigo Meu dever como o rei É... A beira do tempo Da eternidade Você isolaria seu povo atrás de uma barreira para sempre? É uma prisão Não sei quem você é, amigo Mas não faltará respeito com T'Challa Eita, chegou as tropas inimigas Estão atacando Wakanda Drones de Ultra Siga A barreira foi rompida Eles não seguiram até aqui Vamos lutar Será que eu vou controlar a Shulin e o Capitão América Ou será que eu vou controlar o... Pantera Negra e a mina lá do Monster Hunter, velho Sinto bem É um pouco Sinto bem Trocamente DEM targeted Seu Tem mais ainda, agora são dois, de uma vez só Boa, peguei os dois, ai, mais um só morreu Agora já era, morreu todo mundo, só tem mais um vivo Vamos pegar o chulinho né mano, vamos pegar o chulinho Troca mesmo pra mim, chulinho, total especial dela só pra encerrar Boa Derrotamos eles aqui Nossa, mesmo na cabeça O vírus O vírus Eis A dádiva que demos ao povo de T'Challa Inortalidade Ele está espalhando o vírus mano, que eles estavam em pesquisa velho Pra controlar o pessoal O que é isso? O que? Algo ancestral Com tudo transformado Hã? Lá vem um dos monstros do Monster Hunter, quer ver? Lá vem, está sendo controlado pelo Ultra Sigma O dragão ancião Daren Moran Ele foi infectado pelo vírus Sigma E em um frenzy É um furo Com a conta dele Mais inimigos O Hulk está batendo em todo mundo O Hulk e o Ryu Hulk Eu vou Vamos defender a cidade O Hulk pegou o Ryu e saiu com tudo velho Beleza, vamos ver o que nos aguarda aqui Ok, até então Vamos esperar aqui, né? Vamos lá Chegou o Hulk e o Ryu Vamos lutar contra quem? Contra o monstro? Mas ficou provável Mais inimigos O Hulk Você sabe o que fazer Emaga! Hulk emaga! Derrote os inimigos Antes que a cidade seja destruída Quanto mais Daren Moran E os drones de Ultra Atacar E mais Ela sofrerá Ok Ele se destruir mais rápido possível Os inimigos Beleza? Então vou pro Vou aqui pro Pro Hulk Então o Hulk O ataque do Hulk Tudo mais Oh, louco! Esses monstros estão me tirando Só que ele é lento, né? Então se eles ficarem Ciscando pra lá e pra cá Eu vou rodar Aí, era o que eu queria Mais um Oh, meu Deus Aê! O problema é pegar os combos, né, velho? Os combos pegando, mano A gente não consegue derrotar Um Outro! Ok Vamos prendermos aqui Falta seis Danger Ai, cara Ok Ah, o monstro está se aproximando lá da cidade Ele tem que derrotar ele o mais rápido possível Só que ele está falando a defesa aí, não parta Não vai não Eu não vou deixar para ele estar falando a defesa Ok, mais um Falta aí, isso é o último Então pega nós Vamos derrotar ele aqui com o especial Mas ele pegou mesmo na hora Já era Derrotamos ele com o Ryu Ok Eita O Hulk vai enfrentar o monstro Hulk Da hora Toma Ae Quebrou a carapaça dele Derrotar o monstro Derrotar o monstro Velho Caramba, os dois fazem uma dupla boa Controle bom O Ryu está ensinando o Hulk a se controlar Controlar a raiva dele Vamos ver A infectação se espalhou sem controle por toda Wakanda Carregada pelo vento Se eu não conhecesse sua integridade Capitão Poderia pensar que você os traiu Que você os atraiu para Os atraiu para T'Challa O tempo passou a correr em Wakanda A joia não pode mais Vos proteger Mas equipados com o poder dela Temos uma chance de revidar De salvar seu povo E de salvar todos os mundos E se não conseguimos salvá-los Então eu juro que iremos Salvá-los Não Fazer justiça por eles Você fala com sabedoria Xulim Se um rei é incapaz De perceber o momento de mudar Ele não é apto a liderar seu povo Tá dando a joia do tempo Do tempo? Pegue-a É a do tempo essa? Agora eu não É a do Da passa Agora eu esqueci Não lembro se essa é a joia Do tempo ou do espaço Wakanda precisa do seu rei Beleza Já consegui a primeira joia Isso é ótimo Isso é muito bom Base da Umbrella A Umbrella Que é uma fusão dos mundos Ainda A joia da mente A joia da mente está escondida perto daqui A joia da mente Em um laboratório secreto Bem embaixo do quartel general da corporação A Umbrella Não é nem Umbrella É que é uma fusão Todos os nomes das cidades Dos locais É uma fusão aqui Ó o Chris Ok, torre Entrei Stark As paredes devem ser blindadas Isso me cheira a coisa da Umbrella E esse tempo todo Bem debaixo do nosso nariz Homem-Aranha Droga Eu devia ter te matado Entrando na fila Lugazinho sinistro hein Stark chamou Deve ter achado que você precisava de ajuda Disse para ele que não quero ajuda Resolvi isso aqui o mais rápido possível Entendo perfeitamente Então que eu vou Chegou inimigos Eita Eles estão possuídos Pelo uma espécie Do Vênus Do Vênus Deixe vocês A só Parece que o Sibioz Do Vênus Tá possuindo ele E ainda misturou Com o vírus Do Sigma Vamos lutar Os bichos estão fortes O Chris é muito bom de jogar Muito rápido Mano o tiro da Magno é muito forte Ah ele também tem Calma aí Calma aí Ah é Olha o tiro da Magno Olha esse tiro da Magno É muito forte velho Isso tá maluco O tiro é muito forte Tudo limpo Não Há algo mais Uma coisa maligna Eita Oxi Ó quem tá aqui Wayne Quest Senhoras e senhora Ok ok Você me pegou O que diabo faz aqui Ele tá na minha cola Há mais de um tempo Ele é um fotografico Investigadorzinho Você é bem ruimzinho Tá legal Escutem Uma semana atrás Fiquei sabendo De uns boatos estranhos Desaparecimentos Relatos Coisas bem bizarras Então comecei a fu A fu Parece que cada um Desses incidentes Acorreu em um raio De um 2 km Dessa instalação Coincidência? Eu estava analisando o lugar Quando vocês apareceram Olha Eu tô dizendo Essa história é grande Talvez a maior Da minha carreira Caia fora daqui Quem sabe Viva para contar Não tenho tempo Para bancar a babá Ei Não sou repórter novato Já descobri guerras Sabe? Tudo bem Só não me atrapalhe E não toque nada Isso vai dar muito ruim Minha nossa Isso é demais Frank West Frank West Vem seu doutor De fotogranalista Gostei do som disso Esse maluco é muito barato Mas o que? Eles estão transformando As pessoas em monstros Armas vivas Armas bio-orgânicas E tem mais Algumas coisas Algo alienígena É o Venom Mas o que? Eles ainda não sabem Mas é o Venom Olha só isso Check it out Esse daqui está fresco É o prefeito Mike Hagar Mike Hagar Ele está vivo? Tá vivo Você sequestrou o prefeito errado Cara Vamos lutar contra o Mike Hagar Ok Vamos lutar contra ele Vamos lá Vamos enfrentar ele Vamos ver aí Será se a gente vai lutar com o Frank West? Vamos Vai Nossa Subou demais Vamos botar o especial dele Ah mano Subou demais Vamos jogar o zumbi nele A gente vai jogar o zumbi Mas ele não deixou Nossa mano Ele é muito apelão Nossa senhora Ele é muito forte Toma 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 Vamos dar o especial Pena que ele defendeu Toma Toma Boa Derrotamos Derrotamos ele Boa Cruz aí salvou nossa pele Velho Ei ei Relaxa Não somos seus Inimigos Eita Nossa Eu ainda não acabei com vocês Punks Caramba Ele agarrou Frank West Vai matar A gente está aqui para te resgatar Vai comigo Ajuda aí Molucro é muito forte Spider-Man Homem-Aranha Mas que diabos está acontecendo É uma longa história Senhor prefeito Você se lembra de como Veio parar aqui? Eu estava no gabinete Na prefeitura Quando De uma Quando me dei conta Estava aqui E não foi a primeira vez Que lugar é esse? Silêncio Ouvi vozes Eu ouvi vozes Eu ouvi vozes Eu conheço esse cabeçudo Eu conheço esse cabeçudo É um modok Chefe das aberrações da Imbrella O parasita não sofreu mutação como esperado Precisamos de mais tempo Esse é o vilão Não há mais tempo Talvez sua arrogância Supere seu intelecto Meu intelecto é inengalável Você terá o seu exército agora Me deixe em paz Tenho trabalho a fazer Ele está trabalhando junto contra Sigma Não me desaponte, modok Não? Quem é esse maluco aí? Uh oh Uh oh Uh oh Atendo uma DR entre vilões? Intrusos! Minhas crianças Ataquem! Agora deu ruim Um monte de soldado com alienígena do Venom misturado Vamos lá, vamos lá, vamos esperar Ah, eles são suas caras Que adorável Cabeçudinhos Que nem ele O Homem-Aranha Lopes Vamos botar aqui Vamos botar aqui Ai, cara, ele trocou mesmo na hora Ai, mano, o bicho vai soltando raio na gente, mano E o copo do Homem-Aranha é um pouco mais difícil de sair, mano Mas nem tanto assim, mas... Vamos dar o especial do Homem-Aranha Novo Aaaaaah Ai, a Joia do Infinito Só a Joia do Infinito IRIAAA Ok, mas levantamos eles Vamos soltar o especial Pegamos dois ao mesmo tempo agora Você pode me empurrar por Web Fluid? Acabou o efeito da Joia do Infinito. Pegamos ele de novo. E ele pegou a game. Vamos, Crack Rack! Ajuda aí! Boa! Derrotamos eles! Foi derrotado. Eita, velho! Chegou o Nemesis! Agora as coisas deu ruim pra gente! Não! Amigo seu? Aqui não! Chegou o Nemesis, velho! Nemesis! Agora as coisas deu ruim! Agora deu ruim! Agora deu muito ruim! Nemesis estava guardando você! Vamos acabar com você, feioso! Vamos lá! Bem-vindo ao grande MoDash do Laboratório! Seu inteligência é tão miniscule! Vamos tentar derrotar o Capaceta dele mais rápido! Seu inteligência é tão miniscule! Vai usar a Joia do Tempo! Quer ver? Toma! Peguei! 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 Caramba! No outro! Ok! Ai! usou a Joia do Tempo! Ai! deu ruim! Agora deu ruim pra gente! Especial dele! Vamos tentar derrotar primeiro esse Capanga! vamos agar agora vou tentar especial boa, pelo menos especial pegou vai agar grandão só ta grandão ai da ruim vamos soltar especial dele ai, é de perto nossa, estamos tomando por aqui agora vai nossa mano, não pega nada nesses caras ai 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 toma agora vai de novo agora foi boa mas não matou ele ainda sua destruição já põe agora ele vamos ver eu vou derrotar ele com o chris ou não né nossa nossa velho, vou ter que derrotar ele com o hagar perdeu playboy nossa mano é muito forte o Nemus aqui velho toma ai derrotamos finalmente velho que luta difícil mano difícil boa tentativa boa tentativa dodói é modork ah tanto faz viremos pegar a joia todos vocês nunca terão a joia a joia da mente o homem areia pegou não não feche isso feche isso agora eu não consigo tem alguma coisa a posição da entrada ai está nossa obra prima vocês arrependerão por ser se eu forem a modorks minha nossa temos que sair daqui temos que sair daqui agora o que danado era aquilo gigante beleza rapaziada vamos encerrando o vídeo por aqui o vídeo já está bem longo depois a gente vai para a dimensão makai então vamos encerrando o vídeo por aqui está bem legal já conseguimos recuperar duas joias do tempo bastante like rapaziada bastante comentário deixa ai nos comentários que vocês estão achando da nossa série ai do Marvel vs Capical Infinity muito obrigado por tudo valeu tamo junto falou é nóis fui